Oi gente! Ai, eu tô começando esse vídeo exatamente da mesma forma que eu terminei o vídeo anterior, porque eu tô fazendo todo o mesmo dia, entendeu? Então, vamos lá. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu pensei muito sobre isso. E eu decidi que eu quero compartilhar esse momento com vocês em tempo real. Por quê? Estamos tentando engravidar de novo. Começamos a tentativa nesse mês. E... Ai, gente. É uma coisa muito frustrante... Frustrante não, é uma coisa muito, assim... Me deixa muito ansiosa, sabe? Por quê? Porque você tenta e aí você não pode fazer o teste por duas semanas. E essas duas semanas parecem o quê? Quatro meses. Então, considerando que Melanie foi na primeira tentativa... Tipo, primeira... Primeira? Que não foi, assim, nenhuma tentativa. Foi só assim. Ah, se acontecer, aconteceu. E aconteceu. Então, isso me deixa um pouco... Nervosa. Por quê? Se não for de primeira dessa vez, eu acho que eu vou ficar muito decepcionada. Então, eu tô com medo. Eu tô com medo da resposta do teste. Eu acho que, assim, o fato dela ter sido de primeira só me deixa mais ansiosa agora na segunda vez, na segunda tentativa de engravidar. Eu ainda não fiz o teste, tá? Minha menstruação era pra ter vindo ontem e não veio. Porém, depois que ela nasceu, minha menstruação tá um pouco desregulada. Ela era reguladinha. Agora, tem mês que o meu ciclo é de 28, que era o normal, e tem mês que o meu ciclo é de 26. 28 seria ontem. Então, eu já tô considerando o ciclo maior. Seria ontem. Então, hoje a gente tá no dia 29. Dela, eu fiz o teste com três dias de atraso. Então, eu pretendo fazer a mesma coisa, tá? Será que você já tá ganhando um irmãozinho? A nossa ideia é que a diferença seja de um ano e meio entre os filhos. A gente quer ter quatro filhos e a diferença é de um ano e meio. Por isso que a gente já tá tentando agora. Porque se eu engravidar agora, a diferença vai ser de um ano e quatro meses, se não me engano. Alguma coisa assim. Mas, levando em consideração que eu posso não engravidar agora, tipo, pode demorar dois, três, quatro, cinco meses, a gente já quis começar. Eu confesso que eu não tô sentindo os mesmos sintomas que eu senti com ela. O que eu tô sentindo agora? Muita fome. Nossa, eu sinto muita fome. Isso começou tem uns três dias que eu tô com essa fome assim, incontrolável. No dela, eu também senti fome, mas não logo no comecinho. Eu senti, tipo, quando eu tava com umas quatro semanas, sabe? Tipo, por aí. Que eu comecei a sentir muita fome. Ficou muito enxaqueca. Eu tava sentindo as fisgadinhas, assim, no pé da barriga. Eu senti com ela. E agora eu não tô sentindo nada disso. Eu achava que era cólica menstrual, que tava ali no dia já. Inclusive, já tava atrasado. Só que eu não tinha percebido que tava atrasado ainda. Na verdade, eu tinha percebido sim. Tinha ou não tinha? Acho que eu tinha percebido que tava atrasado. Mas eu achei que era cólica de menstruação. Eu não sabia que a gente sentia cólica quando a gente tava grávida. Meu Deus do céu, mas você não para? Então, assim... Agora, o que eu tô sentindo? Fome e sono. Também tô com sono, assim, tipo... Ontem, eu tava caindo de sono quando deu três horas da tarde, que é o horário que ela dorme. Antes de ontem, eu fui fazer ela dormir sentada aqui na poltrona de alimentação. Eu sentei com ela no colo. Eu dormi. Eu dormi antes dela. Quando eu acordei, ela tava dormindo no meu colo. Não sabemos se isso é um sintoma. Ai, meu Deus do céu. Toma esse aqui. Olha esse aqui que legal. Então é isso, gente. Eu queria realmente, assim, abrir meu coração pra vocês e falar que a gente tá passando por esse momento. Porque eu acho que a parte mais difícil da minha gestação dela foi eu estar passando pelo momento mais incrível da minha vida e não poder compartilhar por três meses, gente. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu quase surtei. Porque eu queria contar. Ai, não pode contar. Não pode contar. Quer saber? Quem sabe se pode contar ou não pode? Sou eu, né? Então eu decidi que eu vou contar sim. E vocês vão acompanhar em tempo real essa nossa... Tentativa de um novo baby. E vocês vão saber em tempo real, gente. Se eu fizer um teste de positivo, vão saber no mesmo dia. Porque eu não tô com paciência desse negócio de só poder contar depois. E não ter que ficar escondendo. E passando mal e não pode falar por quê. E não. Já passei por isso. E é péssimo. Péssimo. Eu ficava assim... Extremamente angustiada de não poder contar. Não. 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 Não pode pegar a câmera, não. Não. Não pode pegar a câmera. Não. Solta. Solta a câmera. Solta a câmera. Ei. Ei. Por favor. Por favor. Não quebra a câmera da mamãe. Meu instrumento de trabalho. Como é que eu vou fazer sem a câmera? Como é? Hum? Pronto? Satisfeita? Não. Não, não, não. Sem pegar a câmera. Mas Amanda, por que você não grava mais vídeo? Acho que tá respondido pra vocês, né? Porque agora ela não para mais. Tá bom? O que você tá querendo? Além da câmera? Não tem outra coisa que você queira, não? Não. Ai, gente. Então tá. Vamos lá continuar esse vlog. Né? É. Daqui a pouco a gente sai. Eu tenho que comprar o teste. Não vou fazer hoje. Vou fazer amanhã. Tá? Amanhã é o terceiro dia. Se... Se, né? A bendita da menstruação não chegar. Aí a gente faz o teste amanhã. Combinado? Combinado. Deixa eu ir lá tomar meu café. Que eu tô morrendo de fome. Onde você vai? Hum? Acho que essa roupa tá pequena, hein? Só acho. É. Você consegue ficar em pé. Eu sei que você consegue. Vai. Ela quer um negócio ali. Desistiu? Não vai mais ficar em pé? Vai subir em mim, né? Vem. Fica em pé. Isso. Isso. Ai, que menina esperta. Eu tenho recebido muitas perguntas ultimamente no Instagram. Sobre a rotina do sono dela. Eu, inclusive, já gravei um vídeo aqui mostrando a rotina do sono. O que que eu faço passo a passo pra ela poder dormir a noite inteira. Mas eu acho que o mais importante é você ter consistência. Não adianta você fazer uma coisa um dia e no dia seguinte não fazer. Eles têm que aprender a ter a rotina deles. E eu faço a mesma rotina com ela desde o primeiro dia que ela veio pra casa do hospital. Então eu vou dar um resumo aqui pra vocês. Porque esse vídeo não é sobre isso. Eu fiz um vídeo só sobre isso. Que tá bem mais explicadinho. Mas eu vou fazer um resumo geral. Tá? Então, o que que é a rotina do sono dela? Eu programei a maquininha dela de barulho. Ó, apagou. Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu ficar fazendo barulho aqui. Eu programei a maquininha dela de White Noise Machine. Que é aquela maquininha de barulho branco. Não sei como que chama em português. Mas aqui chama White Noise Machine. É um aparelhinho que faz vários barulhos. Faz barulho do útero. Faz barulho do coração. Faz barulho de chuva. De água. De natureza. Então, tem vários. Você pode programar. Tem vários. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu comprei no Amazon. Não, acho que minha sogra que me deu. Eu coloquei na lista. Do chá de bebê. Eu coloquei na lista dela. E aí, ele programa. Pra ligar às nove da noite. E desligar às nove da manhã. Desde sempre. Desde o primeiro dia. Ele ficava aqui no meu quarto. E ela dormia no Moisés. Ela dormiu no Moisés até os três meses. Depois ela foi pro quartinho dela. Então, ficava do ladinho dela. E agora fica lá na janela do quarto dela. Liga às nove. E desliga às nove da manhã. Isso faz com que ela se acostume com aquele barulho. E ela sabe que aquele barulho é o horário de dormir. Então, se ela tá escutando aquilo ali. Tá na hora dela dormir. Eu escolhi o barulho de chuva. Porque como ficava aqui no meu quarto. É um barulho que eu também gosto. E eu acabei me acostumando com o barulho. Então, hoje, como fica no quarto dela. Eu fico aqui, ó. Com o... A babá eletrônica. E eu escuto. Porque tem som. Ó. Então, até hoje, eu durmo escutando o barulhinho de chuva. Que agora vem da babá eletrônica. Uma outra coisa que eu faço também. Desde... Desde que ela nasceu. É... O... Deixar mais escurinho. Assim, sabe? Até mesmo nas sonecas dela. Então, eu deixo tudo mais escurinho. Não tem blackout 100% no quarto dela. Mas fica bem mais escuro quando eu fecho a cortina. Eu acho que o blackout é 60% ou 70% que tem. Lá no quarto dela. Então, aqui agora tá escurecendo 9h30. 9h40 da noite. Então, assim... É um pouco mais difícil, sabe? De ela pegar no sono às 9h. Que é o horário certinho dela dormir. Então, eu fecho tudo. Pra ela ver que tá mais escurinho. Inclusive, nas sonecas dela durante o dia. Eu faço a mesma coisa. Eu fecho. E deixo mais escurinho. Ela não gosta de dormir totalmente escuro. Desde novinha. Ela não gosta. Então, esse aparelhinho que faz o barulho. Ele também acende a luz. Então, eu deixo sempre uma luz acesa. Não fica muito claro. Mas também não fica totalmente escuro. Uma outra coisa que eu faço também com ela. Desde que ela nasceu. Foi o ninho. Então, ela se sentia confortável ali no ninho. Tanto é que quando eu tentava colocá-la no berço. Ela acordava imediatamente. Porque no berço não tinha o ninho. O ninho ficava no Moisés. Depois que eu passei o ninho pro berço. Ela começou a dormir, assim, durante o dia lá. Sem problema algum. E depois também durante a noite. Então, eu acho que o ninho é uma boa. Hoje em dia eu não uso mais o ninho. Porque ela já tá bem maiorzinha. Mas eu sempre coloco... Eu coloco ela de lado, assim. Tipo, ela dorme no meu colo. E aí eu coloco ela de lado, no berço. E aí eu venho com um rolinho de cobertor. E coloco nas costas dela e na perninha. Pra ela sentir que tem alguma coisa ali, sabe? Então, eu acho que isso também ajuda. E durante a noite eu faço... Eu faço isso de dia e faço durante a noite. Mesma coisa. E acho que ela se sente mais segura, sabe? Do que ficar totalmente solta dentro do berço. Uma outra coisa. Isso ela começou mais ou menos quando ela tinha uns 3, 4 meses. Que foi a cobertinha dela. Ela tem uma cobertinha que foi essa que eu mostrei pra vocês. Que ela tava segurando. É uma cobertinha cor-de-rosa. Ela só dorme com essa cobertinha. Então, quando a gente vai colocar ela pra dormir. A gente coloca a coberta, assim, na poltrona. E eu deito ela em cima da coberta. É reflexo, gente. Ela tem um reflexo imediato, assim. Porque quando eu deito ela em cima da coberta. Ela já puxa a cobertinha de um lado. E aí eu vou e cubro ela do outro. E quando ela pega essa coberta. Ela já enfia o dedo na boca. Ela dorme chupando o dedo. Eu já tentei tirar, mas... O médico falou pra deixar. Então, eu tô deixando. É o jeitinho dela de conseguir dormir. Então, ela pega... É o dedo... Qual o dedo que ela chupa? É a mão direita. Então, ela pega e já coloca o dedo na boca. Segurando a cobertinha. E aí, depois, com a outra mãozinha. Ela fica tampando o rostinho, assim, com a coberta. É a coisa mais fofa. E é assim que ela dorme, gente. Foi isso que eu fiz. Todos os dias. Barulho de chuva. Luzinha. Fraquinha ali. Só pra não ficar tudo escuro. Deixar o ambiente mais aconchegante. Usar o ninho. Quando eles são pequenininhos. E a cobertinha dela. Que agora ela já se acostumou com a cobertinha. E não lava pra nada. Eu já lavei a coberta dela umas... Umas cinco vezes, assim. Tipo, pelo menos uma vez por mês eu tento lavar. Porque ela fica com a coberta na boca. E aí, acaba ficando um cheirinho, assim, com o tempo. Sabe? Tipo... Hum... Tá precisando lavar. Mas eu tenho que lavar e secar no mesmo dia. Porque senão ela não dorme sem essa cobertinha. E é isso, gente. Basicamente foi isso que eu fiz. Ah, eu também dou sempre banho nela antes de dormir. É... Dormir à noite e não durante o dia. Mas... Sempre eu dou banhozinho nela. Umas oito e pouquinho, assim. Oito e meia. E aí já coloco o pijaminha. E já faço tudo isso. Coloco ela na cobertinha. O barulho de chuva liga automaticamente. Dou a mamadeira. E ela dorme. Então tá aí. Minha dica pra você que é um bebê que dorme. A noite inteira. Tenha uma rotina. Certinha. Não saia da rotina. Porque eles precisam se acostumar com ela. Agora eu tenho algumas caixas para abrir. Para fotografar. E para pesar. Então eu volto daqui a pouco. Inclusive, gente. Olha como as minhas suculentas estão lindas. É do meu buquê. O meu buquê aqui. O quê? Foi dia 29 de fevereiro. Olha como elas estão durando. Olha só apaixonada por elas. Principalmente essas roxinhas assim. Eu acho a cor dela tão linda. E foi minha amiga que me deu meu buquê. Também foi minha madrinha. Aí eu queria guardar. Sabe? Na suculenta. Para sempre. Eu deixei meu buquê secando também. Vou lá fora mostrar para vocês. Mas olha que perfeição. Pelo menos uma planta. Que eu não matei na vida, né? Porque eu mato todas, coitadas. Essa aqui eu coloco água uma vez por semana. Coloco só um pouquinho. E ela está aí. Vivinha da Silva. Fico aqui na janelinha. Tomando sol. Aí depois eu vou e coloco ela aqui. Do lado da minha cama. Que está uma bagunça aqui agora, né? Mas... Ela está tomando um solzinho. O resto do meu buquê está aqui fora, ó. Deixei ele aqui secando. Vou deixar ele aqui mais um tempinho. Eu acho que já secou o suficiente, né? Mas não vou tirar ele daí por enquanto, não. Não tem onde guardar. Então eu vou deixar ele aqui. Ó. Todo sequinho. Eu quis tirar as suculentas. Porque a suculenta não fica bonita seca. Então eu deixei só esses. Que também não ficam tão bonitos quanto, né? Vivinhos. Mas... É o que tem. Era a única opção que tinha. Era deixar secando assim. E olha que dia bonito que está aqui fora. Gente, eu amo essa vista. Eu amo. Todas as estações aqui ficam lindo. Quando está no inverno fica tudo branquinho. As árvores ficam todas sequinhas e branquinhas. Aí na primavera fica tudo cor de rosa. Aquelas ali ficam todas branquinhas. Essa também fica toda branquinha. Com umas frutinhas vermelhas. Aí agora no verão fica tudo verdinho. E no outono, vermelho. Essa aqui é... Não. Essa aqui é a mais vermelha de todas. Essa fica meio laranja. Essa também. Que elas são iguais. Aquela ali ela fica meio amarelada. Aquelas ali perdem as folhas muito rápido. Mas elas ficam laranjinhas também. É lindo. Meu parquinho está ali. A piscina fica ali. Eu amo essa vista. Do lado de lá tem as casinhas. Do lado de cá, ó. Tem as townhouses. Townhouses. É isso mesmo, né? Que eu mostro pra vocês no Instagram. Que eles estão construindo, ó. Quem não viu, me segue lá no Instagram. Que eu posto nos stories como que está. O andamento da obra. Eles constroem muito rápido. Tipo, questão de três meses a casa está completamente pronta. Aí é bem aqui do lado de casa. De vez em quando eu vou lá. Ah, dou uma espiada. E as caixas estão ali, ó. Pra eu poder abrir. Só essas duas. A Carters, gente. Eles estão mandando. As caixas vêm todas abertas. Eles não tomam cuidado, sabe? Tipo, em lacrar direito a caixa. Aí a caixa vem aberta. É um absurdo isso. Eu tirei até foto pra mandar e-mail pra eles. Pra reclamar. Só que as clientes que compraram. Então, elas que têm que mandar. Sabe? Eu vou mandar foto pra elas. Primeiro eu vou ver se tá faltando alguma coisa. Se não tiver faltando nada. Não preciso nem falar pra elas. Porque, né? Elas não precisam ficar preocupadas. Essa aqui veio melhorzinha. Mas mesmo assim, olha só. Veio assim. Tipo, eles não colocam o durex direito. E aí a caixa abre. Então eu tenho que conferir. Com o número de peças que vêm aqui na notinha. Eu sempre confiro. Mas essas principalmente, né? Ó, tá falando que vêm 14 peças. Então tem que ter 14 peças aqui dentro. Não tá faltando nenhuma peça. Que bom. 14 peças. Exatamente como tô falando. Na notinha. Então agora eu vou abrir a outra. A outra veio muito pior, gente. Muito pior que essa aqui. Porque essa aqui, a caixa ainda tá ok. E aí a outra caixa tá toda amassada. Não sei o que que eles... O que que eles não tomam mais cuidado? Né? Por quê? Porque é prejuízo pra eles. Eles que vão ter que mandar outra peça depois. Olha a situação dessa caixa. Olha como que eu dei. Completamente aberta. Ela tava na porta aqui de casa assim, ó. Eles não eram assim, gente. Não eram. Eu acho que o problema mesmo é a empresa que eles tão usando agora pra fazer entrega. Porque nunca aconteceu antes. Agora que começou. O que que tá rolando? Quando eu vou na loja e faço compra pra cliente, eu tomo todo o cuidado do mundo. Aí quando eles entregam, eles fazem essa palhaçada aqui. Mas vamos ver. Eles, assim, se tiver faltando qualquer coisa, eles mandam. Só se eu mandar um e-mail e falar que tá faltando. Que eles mandam, assim. Eles nem pedem prova, nem nada. Eles nem escutem. Eles mandam tudo direitinho. Se tiver faltando, né? Mas vamos lá. Vamos pra segunda caixinha. Que alívio que eu tô, gente. Não tá faltando nenhuma peça. 42 peças, exatamente. Já contei e recontei. Tem 42, tá certinho. A outra coloquei numa caixinha menor ali, só pra eu ter onde estocar. Então eu vou guardando nas caixinhas de acordo com a quantidade de peça, né? E eles tinham mandado numa caixa gigante, mas cabia numa caixa menor. Aí depois quando eu vou enviar, então eu coloco numa caixa novinha. Agora é tirar foto e mandar pra cliente. Fazendo um almocinho agora. Já tô com fome de novo. E, gente. Toda hora que eu vou fazer estir, porque eu tô fazendo estir toda hora. Eu nem tô bebendo tanta água, assim. Mas... Toda hora que eu vou fazer estir, eu fico assim. Não temos nenhum vesquício de sangue. E eu não quero contar pra o Steve ainda, porque senão ele também vai ficar ansioso. Então, não vou falar nada. Ele não entende bem, tipo, como que funciona, sabe? Tipo, há quanto tempo depois pode fazer o teste e tal. Não quero que ele me esconde, mas... Daqui a pouquinho eu vou lá comprar. Aí eu quero ver se eu vou conseguir segurar a minha ansiedade pra não fazer o teste hoje, né? Mas vamos dar as mãos e respirar. Então eu vou cortar um tomatinho. Os ovos estão aqui cozinhando. A Melanie gosta de ovos, então... Tô fazendo... Nunca sei o tempo que o ovo tem que ficar na panela, gente. Nunca sei. Já até olhei, assim, os tutoriais pra eu saber com... Com a gema mole, com a gema dura. Oito minutos, sete minutos, seis minutos... Mamãe, não. É a hora que eu coloquei ali, então... Não sei. Sei nem picar tomate, gente. Sei nem picar. Como que fica a tomate com a dela? Assim ou assim? Talvez seja informação demais, mas... Enfim, tô aqui pra isso, não é mesmo? Mas... Quando a Melanie nasceu, eu achei que eu ia demorar uns meses, assim, né? Pro meu ciclo voltar. Que nada. Menos de um mês. Mentira, menos de um mês, não. Cinco semanas. Voltou. Como se nada tivesse acontecido. A única diferença é que agora eu não sinto cólica. Nada, nada, nada. Antes eu sentia muita cólica. E agora eu não sinto absolutamente nada. Como se nada tivesse acontecendo. Tanto é que eu não tava nem esperando pra que isso acontecesse. Porque eu não senti nada do nada. Do nada. Eu percebi. Era um pouco tarde demais, né? Ainda bem que eu tava em casa. Mas como vocês também foram assim, como vocês também não sentem mais cólica, não contem. Porque eu achei incrível. Quebra. Ó, parece que tá de boa. Ainda tá quebrando. E aí você enfia a colher aqui. E vai... Tem uns que são mais fáceis. Tem outros que grudam. Você vai rodando assim, ó. Aí vai soltando tudo. Tá massinho assim, sabe? Não tá totalmente... Duro. Eu gosto da gema molinha. Eu gosto dela mais... Sólida. E ele ficou com um buraco aqui embaixo. Fiquei em pé. Vou tirar os outros e vou terminar aqui de montar o prato. Acabei de almoçar. E normalmente a Bela nem almoça com a gente, mas... Ela continua dormindo. Ela dormiu meio-dia. Agora é 1h48 e a Bela não tá dormindo. Na verdade eu tô escutando os barulhos. Acho que é ela que acordou. O pratinho dela tá aqui. Coloquei tomatinhos. E ovos. Vamos ver. Você quer dar um ojinho? Oi? Olha quem vai almoçar. Deixei a Melanie aqui com o Steve. E tô indo... No Walmart. Comprar... Durex. Durex. Pra fechar as caixas dos clientes. Ah, a casinha que eu tava falando pra vocês. Deixa eu mostrar. Eu sempre mostro no Instagram. Vou mostrar aqui. É que não tá pronta ainda. Mas já tá praticamente. Só falta... Assim, a estrutura já tá pronta, né? Falta todo o resto, na verdade. Tá vendo as azulzinhas ali atrás? Já estão prontas. Elas começaram um mês antes dessa aqui. E aí ali do lado, onde tá subindo poeira, É onde eles tão construindo as próximas... Aí elas vão ser igual essas aqui, ó. Que fica bem aqui em frente. São todas iguais. Prontinho. Comprei. Como sempre comprei... Mais coisas, né? Plástico bolha. Pra embalar as coisas dos meus clientes. Tesourinha pra cortar minha sobrancelha. Que tá precisando, né? Comprei dados. Tem um jogo muito legal de dados. Escova de cabelo. Tava precisando mesmo. A gente tá precisando de tudo, né? Escova. Isso aqui é ótimo pra lavar tapete. E... Dois testes. Comprei o chocolatinho também pro Steve. Que ele pediu, eu falei que não. Mas eu fiquei com dó e comprei. Agora vamos pra casa. Ele disse que está com dor de cabeça. E precisa descansar. Perguntou se eu tô chegando logo em casa. Se eu falasse pra ele todas as vezes que eu tô com dor de cabeça. Ou que eu preciso descansar. Pra ele ficar com a Melanie. Ele ia ter que ficar com ela o dia inteiro. E a gente veio aqui pra fora brincar um pouquinho. Né? Você gosta da bolinha? Pega. Ela não coloca a mão na grama. Coloca a mãozinha na grama assim, ó. É gostoso. Pega. Pega. Eu não tô entendendo mais nada. Eu entrei aqui no site da... Clear Blue. Que é aquele teste de gravidez. Pra ver, né? Vou colocar lá. Em quantos dias posso fazer o teste? Aqui tá falando que eu poderia ter feito o teste dia 9. Hoje é que dia? 15. Porque eles falam que você pode fazer o teste até 5 dias antes do dia da sua menstruação. Que era pra ter vindo. Eu sempre achei que você tinha que esperar. E fazer 3 dias depois. Só que aqui tá falando que é o teste deles. Dizem que o teste deles é mais sensível ao hormônio e tal. E aí eles conseguem ver 5 dias antes. O teste que eu comprei custa 1 dólar. Então eu não sei se é tão eficiente assim, sabe? Talvez seja a mesma coisa. Mas eu espero que eu tenha paciência pra esperar até amanhã, pelo menos. Eu vou terminar o vlog de hoje por aqui. A gente tá aqui fora. São 10 pra 7 já. Tá um céu lindo aqui, ó. Muito lindo. Aí eu resolvi aproveitar. E vir aqui fora um pouquinho com ela. Não tem ninguém nessa parte. E a janela do meu quarto é logo ali, ó. É essa aqui. A gente tá do ladinho de casa. Mas eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês estejam me escutando. Porque tá ventando. Então eu não sei se tá dando um enchiado aí no áudio pra vocês. Tomara que não. Agora que é meu celular. Se o celular estiver um pouquinho mais longe, será que você pega? Vem. Tá encostando na grama. Tá encostando... Pegou? Quase. Quase. Tenta de novo. Conseguiu. Você conseguiu. Só não coloca na boca. Não coloca na boca. Dá tchau. Tchau.